Eu vou chamar agora a nossa repórter Mônica Simões porque eu tenho novidades sobre o caso daquele turista de São Paulo que morreu depois que ele pulou de um barco em Maragogi, o Caribe Brasileiro. Caribe Brasileiro que fica em Alagoas. A história é do Rodrigo. Olha o local. Eles foram fazer um passeio de barco. Está com a esposa. Rodrigo, 36 anos. Estava com a esposa e amigos. E eles estavam fazendo um passeio de barco nessa região quando, de repente, ele resolveu pular, dar um mergulho. E ele era obeso. Ele saltou da embarcação, só que o local é muito raso. E o Rodrigo bateu a cabeça no fundo e sofreu uma lesão grave no pescoço. Nós trouxemos o caso em primeira mão ontem aqui no Balanço Geral. E nós mostramos um drama duplo dessa família. O primeiro drama, a morte do rapaz. A própria morte dele já é um drama para toda a família. Rapaz aqui de Itapevi, na Grande São Paulo. E a família sofrendo com isso. Era um momento de descontração, de festa, de alegria, de viagem. Aí vem o segundo drama. A empresa aérea se recusa a embarcar o corpo do turista, porque o caixão estava pesado demais e ultrapassou o limite de peso permitido. A repórter Mônica Simões vai trazer uma novidade agora. O corpo do Rodrigo já saiu de Alagoas, mas não está vindo de avião. É isso, Mônica. Boa tarde para você. Exatamente, Gotino. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. Uma situação super constrangedora. A empresa aérea comunicou à família que não poderia embarcar o corpo do Rodrigo, porque o item, isso mesmo, Gotino. Eles usaram a palavra item. Tinha ultrapassado o peso estabelecido de 200 quilos pela empresa para esse tipo de transporte. Eles disseram à família também que não podiam, né, sobrar essa impossibilidade do transporte para que eles pudessem arranjar, arrumar um outro tipo de translado. Bem, a família e os amigos de Rodrigo que estão em Alagoas uniram forças às economias e o corpo do Rodrigo já saiu de Maceió ontem à noite e já está vindo para São Paulo. Agora, Gotino, é muito longe, são cerca de 2.500 quilômetros, cerca de 33 horas de viagem. Por isso, o corpo do Rodrigo deve chegar aqui na capital paulista só amanhã de manhã para o sepultamento. Gotino. Obrigado, Mônica, pelas informações. Olha o drama dessa família, né? E agora vai demorar muito mais tempo. Quer dizer, esse sofrimento vai aumentar ainda mais. A gente conversou ontem aqui. Ah, Gotino, mas é porque você vive no país do jeitinho brasileiro. Não, não é, gente. Um avião comporta quantos quilos que ele pode levar? Você acredita que não era possível levar o rapaz? O corpo do rapaz? Ah, Gotino, 200 quilos. 200 quilos. Ah, passou. Pelo amor de Deus, gente. Um pouquinho de entendimento. Eu não sei, eu posso estar errado no meu pensamento aqui. Gotino, o transporte aeronáutico é muito rigoroso, sabe? O meu irmão é piloto, eu tenho informação sobre isso. Realmente, o peso da aeronave tem um fator de segurança do voo. Agora, nós comentamos ontem, é uma situação emergencial, uma situação humanitária, inclusive. Exato. A companhia poderia ter chegado lá e falado assim, olha, quatro passageiros, por favor, quem puder aqui não ir viajar agora, a gente paga aqui o hotel, fica amanhã, tem uma gratificação. Eles têm isso aí para overbooking, que chama quando você vende mais passagens. Mas acontece isso, poderia nessa circunstância, quatro, cinco passageiros liberarem o espaço para poder fazer ali o cálculo de peso. Exato. Está tudo certo. Faz esse, oferece isso e fala para a família, fala assim, olha, passou aqui, mas a gente deu um jeito. Nós tiramos algumas pessoas que aceitaram esse convite, vão ficar um dia a mais aqui ou vão no outro voo. E outra, Maceió, São Paulo, tem um voo atrás do outro. Daria para fazer isso? Não. Vai de carro. Agora vai demorar todo esse tempo para chegar. Eu acho que é aumentar ainda mais a dor dessa família. Apenas um pensamento.